Olá, colegas urologistas do interior de São Paulo. Estou aqui para informá-los que a atual gestão da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo identificou a necessidade de levar conhecimento científico para as cidades do interior de São Paulo e dar oportunidade aos urologistas de participarem ativamente e de forma interativa nessas reuniões. Essas reuniões se baseiam em palestras e discussões de casos clínicos. Com urologistas de comprovada experiência em assuntos relevantes para a nossa prática clínica diária de uma boa urologia. Não deixem de participar. Obrigado.